Olá, eu sou a irmã Rita Foggiato e estamos hoje aqui com uma torta, uma tortinha rápida. Nós vamos utilizar aqui frios, tanto presunto, queijo, tomate, orégano, sal e azeite. Mas você pode utilizar em casa também uma sobra de frango ou uma sobra às vezes de uma linguiça que já teve da refeição passada. Então a gente reaproveita muitas vezes de uma refeição para outra. A gente vai juntar os ingredientes, a gente vai dar uma temperada aqui com um pouquinho de sal, orégano. Aí também a medida, quem gosta mais, quem gosta menos, né? E vamos colocar um pouco de azeite. Aqui em uma forma, pode usar uma forma de empada, uma forma de cupcake. Nós vamos fazer um cestinho com uma massa, uma massa de pastel. Uma massa pode ser já pronta, uma massa que você tenha em casa, às vezes também pode ser uma sobra de massa, né? Então você faz o cestinho com essa massa e aí vai preenchendo com esse recheio. Fica muito bom com sobra de frango. Às vezes aquele franguinho assado, que sobrou do almoço. Então, é muito prático, saboroso. Então, nossas tortinhas já estão prontas. Agora vamos levar ao forno. Então, aqui nós temos já pronta a nossa tortinha rápida de frios. Então, essa foi mais uma dica minha para o Divina Receita. Espero que vocês tenham gostado e aproveite. Tchau, tchau.